Josefa tinha 19 anos, fez a gravura da edição dos Estatutos de Coimbra. Depois trabalhou muito com a punto como pintora, para os convendos, as igrejas. Vos convido a parcerar a paleta, com alma, costa do céu, observando com que muda as suspensões e agradecendo a oferta de Deus. O pincel mais sensível e relevante, do céu rosa e da terra flor gigante. Rainha do Dejado, primaz das coisas, perdido desde o Deus e seus amores. Rainha do Dejado, primaz das coisas, perdido desde o Deus e seus amores.